O tempo passa e meu pensamento voa Nos braços de quem me quer Me ver sorrindo a dor Vem a saudade despertar meu coração Por isso eu fiz pra ti Havaí esta canção Caimana, Caílua, Waikiki, Manu Se você me ver sorrindo à toa É porque estou numa porra Vou viver no Havaí O meu cenário é uma lua E meu pensamento voa CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 para a biga da indivisfeira, e também sendo, a Taiwan-ца sobre o serviço de makan em ter respeito. Agora, nós também invitamos o modelo de Birnchimente de Regulado French könnte a mergues, a sã. A nós também temos uma pergunta hoje, é muito obrigado a gente hoje por enquanto, por isso que seja o curso pessoal do Brasil. Certo, como o pessoalmente do meu time de investimento, o trabalho da Taiwan tem uma fábora um todo mundo para tentar é um grande bruxo. Eu acredito que vocês já percebem que hoje, hoje em hoje, o dinheiro é muito bom, o serviço é muito bom, o ambiente é muito bom, o ambiente é muito bom, também o bruxo também é muito bom. Então, eu espero que vocês possam ter todos os dias de hoje, a todos nós nos oferecer um alimento. E, claro, eu também quero agradecer a vocês, por favor, que vocês possam participar. Obrigado por assistir. A gente gostou do que você gostasse de comer, a gente gostou do que você gostou do que o bruxo. Obrigada. Obrigado. 3D电视呢 来全程的转播 今天晚上的VIP之夜 那么如果各位有兴趣的话 待会可以跟我们工作人员 来索取3D眼镜 来欣赏一下 字幕志愿者 李宗盛 字幕志愿者 李宗盛 字幕志愿者 李宗盛 字幕志愿者 李宗盛 字幕志愿者 李宗盛 字幕志愿者 李宗盛 谢谢我们美丽的演唱者 跟我们两位帅哥 带来这么美妙的音乐 好的 接下来呢 我们把时间交给Hogan 各位贵宾 不好意思 又是我 再来打扰一下 各位吃饭的时间 那各位现在应该看到 有人在举杯 有很开心 因为这个漂亮的一个杯子 英国的一个非常权威的一个杂家 Harris Boop 他在讲说他是 威士忌中的老师奶子 所以这支酒的价值 其实非常非常的 令人 令人 称赞 那当然 要介绍这支酒特别的地方 我想 我也不想花一两个小时 耽误大家时间 我们刚刚各位 应该有看到 在墙壁上有我们那个 LGA赞助的那个荧幕 待会儿 我们会做了一个 其实我们在去年 大家花了台币四千多万 我们自己去西班牙 去苏格兰 拍了一系列的一个广告 简直播剧场——YoYo Television Series Exclusive Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.